Olá, estamos aqui mais uma vez na telinha da TV Paraná no programa Entre Elas, com muito mais novidade para vocês. E hoje nós estamos aqui na linda mulher com a Carol. Como vai, Carol? Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem, muito obrigada por nos receber. Imagina, a gente que agradece a presença de todos vocês aqui. E estamos assim com uma coleção maravilhosa, não? Estamos, está chegando agora bastante coisa da coleção, né? Para o fim do ano, principalmente, já começar a preparar para as festas, para as roupas em especial. Então tem bastante coisa legal que vocês vão gostar. Ah, sim, porque agora nós estamos chegando os presentes, os maridos que querem investir, né? Nos presentes de grego, nos presentes próprios. E assim, nós vamos falar um pouquinho, um pouquinho, porque as novidades são muitas. E vai ser muito difícil falar de todas elas. Mas tem algumas coisas especiais, né? Que assim, são próprias para usar com determinadas roupas, que eu acho isso interessante, né? Mas vamos começar pelos presentes, que são assim, os top, né? Que é uma linha mais fina, mais moderna. Isso, aqui, na verdade, Angela, a gente separou várias opções também. E pensando em todo tipo de mulher, o mais legal é isso. Então a gente está pensando naquela que quer o conjuntinho do dia a dia, naquela que quer presentear a outra pessoa, naquela que quer quantidade, né? Com um precinho bacana. Aquelas que... Ah, isso é bom, né? Então, até aquelas que têm alergia da microfibra, também a gente vai mostrar umas opções legais em algodão. Então, tem de tudo um pouco. Tentamos fazer um mix aqui de um pouquinho do que a gente tem na loja. É, porque daí quem quiser conhecer mais, né? Isso. Aí tem que vir aqui, né? Tem que deixar o gocinho, né? Ah, sim, porque opções tem aqui. A loja está repleta de novidades e coisas lindas. Este, esse aqui que eu achei maravilhoso. Esse é lindo, Angela. Esse daqui, até a gente separou que ele veio em duas cores. Ele veio nessa cor aqui, chamada lavanda, e veio no branco. Esse é uma coleção da Fruit de La Passion. Que é uma coleção um pouco mais sofisticada. É legal que ela trabalha também com rendas francesas. Aplicação Inguipir. Então, é... Chique, né? É bem assim. É bem chique, sabe? Bem linda. E, além de tudo isso, ela é confortável. Então, ela pensa muito... Por exemplo, nesse daqui do lavanda, a lateral dele é em tule. Então, não aperta a lateral, sabe? E é um modelo também de calcinha que não é um fio. Então, a gente pegou uma opção desse jeito para a mulher que não gosta do fio. Que é uma peça um pouco mais confortável. Né? Ó, a aplicação que eu falei para você. Olha que lindo. Olha que linda. E esse é legal que ele é um modelo de tomara que caia. Ah, ele usa... Isso, ó. Dá para tirar a alcinha. E fica daí de tomara que caia. Então, às vezes, alguma determinada roupa, né? Que quer usar um sutiã mais bonito, para aproveitar a noite, sair com o marido, né? Já aproveitar e colocar uma lingerie mais bonita. Nossa, é muito linda e super macia. Olha a renda aqui. Gente, isso aqui é uma perfeição no corpo. A pele agradece. Isso, é bem isso mesmo. E o branco já tem o diferencial na alça, né? Que não é uma alça muito básica. Já tem o detalhe aqui, né? De uma fitinha na alça, toda trabalhada. Também tem aplicação, né? É maravilhoso. E esse nós já separamos a calcinha-fio, né? Ó. Então, uma calcinha-fio também. É, porque tem para todos os gostos, né? Tem, tem para todos os gostos, todos os estilos. A gente tenta pegar todo o público de mulher, né? Então, essa é uma linha, na verdade, que a gente tem um pouco mais sofisticada. E é muito legal da Fruity. Sabe por quê? Porque ela vem, a coleção, e tipo assim, vem e a gente pede. Se acabar na fábrica, acabou, não tem como nós fazermos a reposição. Então, são peças um pouco mais exclusivas. Sim. Tipo, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra. Vai ser só da próxima coleção. Exatamente. Que vão ser várias, várias. Isso. Outras coleções, outros estilos de peças. Então, é bem legal. Então, se gostou, aproveita. Porque senão vai ficar sem, né? Isso, isso mesmo. Porque isso, o giro é bastante grande, né? Porque nós mulheres adoramos, né? Ai, gente. Nós gostamos, né? Não tem como, né? Não, não tem. Não tem. Eu estou apaixonada em todos. Ó, aqui, saindo um pouco desse estilo aqui da renda, nós separamos também nessa linha de alças diferentes, esses sutiãs com alcinhas fininhas. Que agora no verão, Ângela, é muito legal que as pessoas procuram bastante. Sim, para usar com camisetinha, de alcinha, né? Isso, para ficar uma peça um pouco mais delicada, né? E para não chamar muita atenção na alça. Porque agora não existe mais a questão da alça de silicone, né? Ai, que para mim me incomodava um pouco, me dava alergia. Isso, tinha gente que tinha alergia, queimação. Então saiu isso na parte de lingerie faz um tempinho já. E eles estão investindo muito em modelo de alcinha fininha. Perfeito. Então é muito legal isso daí. E falando das alças, tem os famosos straps, né? Que é o sutiã de tira. Que isso conquistou, assim, faz acho que uns dois verões que conquistou a mulherada. E está vindo bem forte. Ai, fica muito bonito, né? Fica perfeito. Faz um look mais moderninho, né? Sim. Ai, esse, por exemplo, é um de renda, que a gente pegou. Esse daqui também, Angelo, é muito legal. Olha só. Ele já é bem diferente. E a alça dele fica, contorna, na verdade, o colo. Né, ó. Fica parte... Na frente e atrás. Isso, na frente e atrás. Então, até se tiver uma blusa com detalhe nas costas, e não quiser usar sutiã, também dá para usar com ele. Lindo, lindo. E olha, ele deve vestir muito bem pelo... Ele veste e não tem aro. Também. Então, ele é bem confortável. Bem confortável. Perfeito. Aí, falando também na questão dos sutiãs agora, para usar com os looks mais moderninhos. Eu separei aqui também, para a gente poder ver esse sutiã aqui, que ele é um sutiã de... Aquele top de renda. Ah, sim. Que esse tem que ter, né? É. Esse também é uma peça coringa. Esse é, gente. E preto. Preto é preto. Tem que ter no guarda-roupa. E principalmente agora, com essas camisetões, que são essas regatas, né? Isso, mais abertas. Sim. Dá para usar e sem ficar vulgar. Que eu acho que a preocupação maior da mulher é se vai ficar vulgar ou não, né? Exatamente. Então, dá para usar também. Fica uma coisa bonita. Isso, sofisticada e sem ficar vulgar, né? E você tem várias cores dele também. Esse tem. Esse, geralmente, ele vem na cor branca-preta. E, dependendo das coleções, ele vai, na verdade, conforme as cores de tendência. Então, vem as candy colors, que está bastante forte agora. As cores mais, tipo, rosa clarinho, azul clarinho. Só o neon, ainda que está forte, que a gente já vai falar do neon, está forte. Ah, sim, que ele permanece. É, mas esse top ainda a gente não conseguiu encontrar. Mas ainda tem o neon também. É, porque eu tenho deles as coleções, assim, eu tenho vermelho, eu tenho aquelas peças que eu fui juntando. Aham. Porque toda coleção eu compro uns deles. Aham, mas é bom, muito legal ter. Porque é muito usável, né? Ele é. Ele não tem aro também, não machuca. É. Então, é muito bacana também. Mas o preto, eu falo que tem que ter o preto, é um chave, né? É. Preta, preto, né? E eu peguei também esse aqui, que é sutiã, gente. Olha que show. É muito diva, sutiã. Olha que show. Ele é um top, com transparência. E essa transparência é que nem aquelas roupas de festa, que não aparecem, quando tem o tule. Gente, fica muito lindo. Parece a pele mesmo, né? Isso. Gente, é perfeito. Parece a pele. Olha só. É muito chique. Ele fica como se fosse um cropped, sabe? Sim. É muito legal. Nossa. Nossa, eu tô babando em todos eles. Ai, é difícil, hein? Não, esses programas me matam, meu Deus. E também, falando da questão da alcinha fininha e das cores de tendência que foi o neon, eu separei pra gente poder ver também um conjunto que ele é um tom de marinho, um pouco mais aberto, que a gente fala mais vivo, junto com o coral neon também e com o diferencial da alcinha. Que também tá umas cores bem atuais, né? Tão, tão bem atuais, né? O azul, nossa, aquele ali é... aquela cor é o quê? Aquela é um coral neon. Coral neon. Isso. Que é lindo. Perfeito. Imagina no bronzeado agora do verão. Nossa. Que tudo. Colocar só uma blusinha basiquinha com sutiadão no destaque. Não precisa mais nada. Não. E o azul marinho também eu acho tão neutro, sabia? Eu acho também. Aparece a alça porque eu acho que vai com jeans, vai com outras cores também, né? É, ele fica super bem com jeans, com azul. Isso. Bom, eu gosto com vermelho, azul com vermelho. Branco também. É, com branco. Eu acho muito neutro. Eu acho que o azul marinho vale a pena também ter um no guarda-roupa. Bem usável, sim. E tem também que a gente separou, um modelinho de top, sem aro e sem bojo. Que agora, Angela, tá sendo uma pedida tão grande desse modelo. Esse aqui? Não faz ideia. Isso mesmo. Porque daí agora tá vindo, muita gente que coloca prótese, ou que faz redução. Então não quer, quer uma coisa mais confortável sem aro, sem bojo, porque acha que no verão também calora, sabe? Com certeza, e é mesmo, né? Então, aí tá vindo agora bastante modelo nesse estilo, que também fica legal pra usar com regatão. Sim, a alça, olha, a alça, dá pra aparecer, né? Dá, a fininha. Que é super bonita. Isso. Muito bonita. E ele também, sabe o que é interessante a gente lembrar? Existe também, as pessoas até perguntam pra mim, Carol, mas e aí o bico? Não vai ficar saliente? Então, a gente tem o protetor de bico. Ah, tá. Aí que dá, que são, na verdade, pra usar com esse tipo de sutiã. Que daí tampa o bico do seio, não aparece. Porque desse, nós pegamos, na verdade, o sutiã azul, mas tem branco também. Tem branco, cores claras. É, o branco talvez, né? Isso, aí acaba aparecendo. Então tem o protetor de bico, que daí não é pra aparecer. Bem legal. Bem bacana mesmo. É. Ainda bem que hoje tem, assim, a tecnologia está muito avançada, né? Graças a Deus. E a gente dá um jeitinho pra tudo, né? Pra tudo. Tem um jeitinho. Eles inventaram um jeitinho pra tudo, né? Que hoje em dia, acho que as pessoas pedem muita coisa, né? Então, acho que eles vão agregando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E vão fazendo um juntado de tudo pra atender melhor todas as mulheres. E pra nós é perfeito, né? Porque mulher, pelo amor de Deus, né? É muito detalhe. É muito detalhe. É muito detalhe. Por isso que nós somos, assim, tão especiais, né? Também acho. Bom, aí nos separamos também uma linha de conjuntinhos que a gente trabalha, Angela, com o preço tão bom, sabe? Agora, pro fim do ano, pra presentear, sabe? Nossa, tem muito amigo secreto, né? Exatamente. E hoje em dia, com os tempos que a gente tá, muita gente procura lembrancinha, mas com qualidade. Ah, sim. E isso nós também buscamos pra poder trazer pros clientes, né? Claro, com certeza. Então, são conjuntinhos que são no valor de R$ 49,00 a R$ 55,00 o conjunto. Então, eu peguei... É difícil. É, então. E são cores, eles vão nas cores de tendência. É muito legal, sabe? Então, nós pegamos também alguns modelos pra vocês darem uma olhada. Quatro modelinhos diferentes, com cores diferentes. Aqui, a gente pegou só o fio, mas tem calcinha também, pra quem não gosta de fio. Muito legal. E é umas cores que ficam... Oh, mas e mesmo pra gente, né? Sim. Quem quer andar na moda sem gastar muito? Isso. É o que eu tava falando, quem quer quantidade, né? Sim. Mais quantidade com qualidade. Então, tem mulher que gosta, a gente tem clientes que gostam de comprar um por semana, dois por mês. Então, acaba investindo nesses conjuntinhos, que daí sempre tem um novo na gaveta. Com certeza, porque eles são muito lindos. Eles são. E a cor também, esse pink tá maravilhoso, gente. É, e olha, dá pra variar bastante, não? E tem só... Aqui a gente separou assim, mas tem só preto, tem só branco, tem nude, uma cor basiquinha pro dia a dia. Tem infinitas cores aí, que a gente pode ir mesclando. Bom saber. Tem. Bom saber. Muito bom. E daí, tem também o que a gente falou, da questão das mulheres que têm alergia à microfibra e querem uma coisa bonita, né? Sim. E nós separamos três modelos em modal, algodão, que um deles até tem uma renda linda, que é um branco com uma renda preta, que eu acho chiquérrimo pra um branco com preto, sabe? Muito. E eu peguei aquele na mão, olha, é um conforto. Ele é. É uma maciez. Ele é. É modal, então não é malha. É, modal ou algodão, né? Tem as duas opções que eu separei ali pra gente poder ver. Mas é bom porque não é microfibra, porque tem mulher que tem alergia, assim, à microfibra, né? É, né? Então é bom que ela fica bonita e pode ir variando. E a alcinha deles também é um detalhe, sem contar que um deles é neon, né? Claro, né, gente? Pensando no verão. Aquele lá não é? O amarelo não é? O amarelo, na verdade, ele é tipo um limão, ele não chega a ser um neon. Ah, tá. A gente chama ele de um tom limão. Mas ele também é o cinza. Nossa, como veio cinza nesse verão. E, inclusive, roupa, né? Tudo, tudo. A lingerie, ela segue bastante a tendência da roupa. É muito legal isso. É, né? Porque a gente tem que ir casando uma peça com a outra, né? Sim. Então, a lingerie, ela acompanha bastante essa tendência. E a gente tem, assim, eu tenho observado muito que nós temos acompanhado a tendência mundial. Sim. Nós, assim, aqui, não deixamos nada a desejar. Tanto em lingerie, quanto em roupa, em tudo, em calçado. Nós estamos, assim, acompanhando perfeitamente, né? Então, nós não precisamos buscar nada de fora. Nós temos a tecnologia, a beleza, o conforto. Sim. Tudo que... Até porque eles buscam de fora pra gente, né? Sim. As próprias empresas de lingerie acabam buscando de fora pra gente. Eles pesquisam, né? Exatamente. Pra gente ter aqui. Isso mesmo. Então, nós voltamos no outro bloco com mais novidade. Nos aguarde. Um minutinho só. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 NÉ? E pensando nisso Graças a Deus As fábricas vão lançando Os modelos que vão dando Um help pra gente É É muito bom isso Porque nós não pensamos Muito Não Não E esse aqui foi um deles Então esse é um lançamento Super bombando Assim, sabe? Nem a roupa imaginou Que fosse vender tão bem assim Nós já estamos Aqui na loja Já tá pedido já Pro fim do ano Desse aqui Porque esgotou na fábrica Nossa É A gente teve que fazer Uma programação Especial pra esse sutiã Não, mas é perfeito mesmo E funcional, né? E pensando nessa questão Do funcional também Tem o sutiã de colar Que é muito legal Ele é mais leve, Angela Do que aquele Lembra aqueles de silicone Que tinha, que usava? É Eu não conseguia Eu transpirava muito Isso Esse eles fizeram Um sutiã mais leve É o mesmo material? É o mesmo tecido? É a microfibra Esse na verdade É tipo de um bojo E dentro dele Ele tem uma cola especial Que é uma cola também Que não dá alergia E tudo mais, né? E... Aí as pessoas perguntam assim E aí? Eu compro um sutiã desse Ele é descartável? Como que funciona? É Não é descartável A cola dele Vai de acordo, lógico Com o uso, né? Mas como é um sutiã ocasional Que você não vai usar direto Sim Né? E outra também São pra roupas específicas, né? Isso, exatamente Então, por exemplo Eu falo do meu Que eu tenho já em casa Faz dois anos Nossa Agora que a colinha Tá começando Dá uma descoladinha Assim, sabe? Mas ele é um sutiã Que a gente vende Super bem também E ele vende Uma embalagem Totalmente protetora Olha Sim Parece um ovo de Pásco É, parece um ovo de Pásco Gente E é legal também Que assim A gente sempre fala Que acabou de usar O importante é não passar creme, né? Ah, sim, né? Porque aí não segura, né? Isso Acabou de usar ele Coloca de novo o plástico E coloca de novo Dentro da case dele Porque quanto melhor você manter ele Mais tempo você tem Ah, sim É, a cola é bem A gente dá pra notar Que a cola é bem Bem forte, né? Assim E tem todos os tamanhos também, tá? Do P ao GG Né? Do 40 ao 48 Perfeito Perfeito As roupas de final de ano Pedem isso mesmo Sim, pedem E é, gente Não tem como ficar Sem uma peça dessas no guarda-roupa Enquanto tem as oportunidades Pra gente poder usar As roupas Tem que aproveitar Então agora Sobre sutiã Sobre lingerie Vocês estão Cracks Sabem de tudo que tem aqui Preços Oportunidades Então corram E agora, né? Vamos dos pijamas, né, gente? É, porque também estão Pra lá de lindos Olha, os pijamas A gente tá Ai, como eu queria ter mostrado Mostrar todos assim, sabe? Inclusive, se quiser acompanhar todos No Insta e no Face também A Angela dá É, então Tem outra oportunidade de conhecimento, né? Sim Todo dia a gente posta alguma coisinha Das novidades da loja Então lembrando também Depois vai passar aqui embaixo Pra vocês o Face e o Insta Vocês podem adicionar na loja Todo dia a gente, né? Já posta uma novidade Ah, sim É uma maneira, né? É um jeito de vocês verem tudo, né? Sim Que a gente tem Então aqui, ó Claro neon Não tem como não falar do neon Que foi o queridinho do verão Está sendo Nós separamos duas opções Uma opção com uma blusinha um pouco mais solta E uma opção com uma blusinha mais justinha Tipo caneladinho, sabe? É, pra todo... Isso é gosto, né? É uma opção de gosto Isso Isso Caneladinho também Sai bem legal agora no verão Que daí fica mais certinho, né? Mas o importante é esse tom maravilhoso Que é igual o tom de sutiã É Você lembra? É daquela coral neon Sim E o conforto, né gente? Porque dormir tem que ser bem confortável Tem, tem que ser E assim, são os pijamas Que a gente pode tomar banho E colocá-los Sem problema nenhum Você está em casa Bem vestido E confortável, né? Não parece pijama, né? Tem umas blusinhas que até dá vontade de sair Porque não parece, né? Sim Eles são, olha, todos combinando Isso Olha aqui Que coisa mais gostosa Esse é um shortinhos mais soltinho também É muito bonitinho Esse aqui também E que tecido que é esse aqui? Esse aqui é o algodão Isso aqui é um algodão penteado Que a gente fala O toque dele é mais macio Nossa, é hiper macio E a blusinha já é um caneladinho Com um toque de microfibra Que ela já é mais molinha um pouco Que gostosura E esse aqui é o modal, né? Que ele é mais levinho Modal ou viscolaicra Gente, mas olha Porque até pijamas Eles acompanham uma tendência, né? Acompanha Tudo acompanha É muito legal de ver isso Tudo acompanha novidade Então cada coleção eles mudam Sim Toda coleção Eles seguem tendência Tanto de corte Quanto tendência de cor Principalmente Ah É Como o seu, né? Vivendo e aprendendo E aqui também, ó Falando do canelado Eu peguei uma opção daquelas Que eu acabei de falar Que dá pra usar como blusinha normal, né? Que é a blusinha caneladinha Tem um detalhe de rendinha na alça E flor também veio bastante agora E esse até eu peguei Pra poder puxar um pouco da tendência Da estampa de flor E o azul, né? Isso E olha que legal, Ângela Também Às vezes tem uma peça dessa aqui em casa Ó, você pode usar assim, ó Sim Que combina também Usa blusinha pra sair desse Não é? Então E dormir, né? Ó É legal que daí dá pra você ir compondo também Com as peças que você já tem em casa Né? Fazendo o look Pra dormir Com certeza Aí nós separamos também uma linha Que nós trabalhamos bastante Que é uma linha de pijama Menina Que tecido que é esse? Você não faz ideia, gente É um tecido, gente Molinho Confortável Fresquinho Isso É maravilhoso E olha que lindo também Todo escrito em neon Muito lindo O cinza Que eu falei, né? Que a coleção tá bem forte Principalmente de pijama Tá bem forte a tendência do cinza Pra pijama E essa linha especial Ele é lindo Essa linha especial, Ângela Ela faz uns pijamas De cachorrinho e gatinho Olha os bichinhos É, é um charme Eu peguei dois de cachorrinho Pra gente poder ver E eu peguei também Camisetão Pra gente poder ver Porque também tem que lembrar, né? Isso também é bem confortável, né? Isso Esse aqui, ó Deixa eu me ajudar a abrir Gente, isso aqui pra você chegar em casa Ai, que lindo No verão Tomar um banho E colocar uma peça dessa É tudo de bom Nossa Depois de um sol Tomar um sol Isso Um conforto total Esse é E eu peguei esse aqui Que eu achei um charme Que é um pijaminha de gatinho Que eu peguei os de cachorrinho Só que essa marca também faz os de gatinho, gente Gente, e o tecido Vocês têm Vocês têm que pegar Têm que sentir O toque disso É fantástico É fantástico É super molinho Super gostoso Nossa No verão é tudo de bom É Tudo Esses nós separamos até os de manguinha Mas tem regatinho também Tem pijama de alça, né? Ai, pra mim que sou calorista Sim, nossa Esse tecido é fantástico Esse é Também faz shorts mais compridinhos Shorts mais curto É uma infinidade, assim De modelo de pijama imenso Que não dá, né? Não dá pra mostrar tudo Que é É muito complicado É muita coisa Muita Ficamos aqui uns par de dias Se for pra mostrar tudo Mas vem que a gente mostra Não tem problema não, né? É, aí não tem preguiça, né? Não, a gente não tem preguiça A gente mostra mesmo E aqui também nós separamos uns modelinhos Você lembra que a gente tava conversando daqueles pijamas Pra dar de presente de amigo secreto? Sim Com um precinho super bacana Esses eles saem R$ 44,90, Angela Nossa, que bom São de algodão Aí tem também a malha caneladinha também de algodão Super moderninho Esse aqui também já é? Olha que lindo Esse é de R$ 44,90 Olha que lindo Esse aqui também É de R$ 44,90 Né? Então a gente tá vendo Olha, gente Quantas oportunidades boas Dá pra você dar um presente lindo com um precinho super legal Com certeza vai adorar A pessoa vai amar Não tem como gostar, né? Olha que fofo Algodão bem fresquinho, ó É cavadinho Então também lembrando que nós temos essas opções, né? Tem pra todo bolso, gente Olha, pra mim pode ser, tá? Porque eu amo Eu amo pijama Você sabe, né? Aham Ah, eu sou suspeita porque eu adoro também É Agora que eu peço a coleção, ai, dá dor no coração Porque eu queria todos Eu queria pedir todos, né? Você já pede pouco, né? A gente nota que é bem pouco que tem na loja, né? Quase não tem aqui Quase não tem Só tem pra todos os estilos, né? E masculino? Você trabalha? Masculino trabalho também Até a gente não mostrou, mas tem aqui sim, viu, gente? Tem a parte dos pijamas masculinos Também com vários tipos de tecido Tem cueca também Pra quem precisar Ah, é? Isso, tem todos os estilos de cueca A gente trabalha com bastante marca também Aí tem a parte de roupão, chinelo também masculino É, é bom lembrar, né? Porque às vezes pelo nome Isso A pessoa fica meio Né? Acha que é só mulher, né? Não, a gente começou, na verdade, com o espaço masculino pequenininho, assim Mas começou a tomar uma proporção grande Que nem a gente imaginou Justamente pelas mulheres que vêm comprar Já aproveita Comprar pro filho Comprar pro pai Comprar pro namorado É porque normalmente é a mulher, né? Que compra, né? Sim, é Geralmente é que tem mais o estalo pra comprar, né? É Então Assim Já Já aproveita e faz tudo Mas olha Você tá de parabéns Obrigada As suas compras são fantásticas Realmente Nossa De tanto de conforto Quanto de beleza Tá de parabéns Ai, que bom A gente fica feliz Ah, e infantil também, viu, gente? A gente também tem Ah, é, não pode esquecer Não, desde o bebê até o tamanho 16 Também Aqui a gente pega a família toda Não, é É Todo mundo Veste todos Veste todos Veste todos para dormir Isso Então Agora Sobre os pijamas Vocês já estão sabendo tudo Já estão sabendo das promoções Dos presentes De toda a linha Que vocês vão vir aqui Para conhecer todo o resto E já já nós voltamos com mais novidades Muito mais De outra linha Beijo Até já Música 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA Férias, final de ano, isso tudo diz praia, então nós estamos aqui com uma linha que a Carol vai nos mostrar que tá demais. Carol, o que que é isso? Tá gente, é difícil até pra eu falar, porque é muita opção em biquíni. Esse ano nós, faz três anos que a gente voltou a trabalhar com biquíni, que nós trabalhamos, paramos e faz três anos que nós voltamos, né? E cada peça é escolhida com muito carinho, muito amor pra todo mundo e, ai gente, é até difícil falar pra tanta coisa. Gente, isso deve dar trabalho pra escolher isso, eu imagino, pra comprar. Nossa Senhora, é difícil, porque é muita peça linda, dá vontade de pedir tudo, sabe? Tudo assim. Eu imagino. É, mas a gente vai fazendo, vai fazendo a separação certinho, mas é bacana. Você deve até pensar em clientes, né? Que você já conheça. Sim. Ah, esse fulano vai gostar, esse, né? Nossa, e tem muita variedade de biquíni. Meu Deus, é muita coisa. É calcinha de amarrar, é calcinha fio, é calcinha larga, calcinha dupla. É, eu tô vendo, assim, você colocou aqui um mínimo, né? Foi o que coube aqui. É, bem isso mesmo, a gente colocou o que coube, porque tem muito, muito mais. Muito, muito, muito. Tem muito mais. E, assim, são os maiôs também, que até dá pra usar como bode pra sair. São fantásticos, assim, são... É uma marca daqui? Não, essa marca aqui é do Sul, que é a marca que a gente mais trabalha. E nós trabalhamos com peças avulsas, porque hoje em dia é o melhor que tem, né? Porque, geralmente, a mulher é um tamanho em cima e um tamanho embaixo. Verdade. Então, também dá pra compor o que tem em casa, fazer um novo conjunto já com o que tem em casa. Às vezes você quer fazer um novo conjunto e comprar uma pecinha só, né? É, é uma opção também. E os maiôs também, a gente pega sempre pensando em todos os estilos. Então, por exemplo, esse é o sem bojo, que é pra um busto um pouco maior, né? Mais levinho. O com bojo, calcinha mais fininha. Olha que lindo esse detalhe aqui. Esse é o detalhe da pedra do meio, né? E tem, lógico, o divo, né? É, olha isso. Dá pra usar como bode, gente. As costas inteiras e abertas, ó. Então, até pensando também em quem vai pra praia e depois que já quer ficar, fazer um look pra ir almoçar. Sim, nossa. Então, coloca uns shortinhos aqui e fica ótimo. Perfeito. Ou uma calça mais leve, fica perfeito. E ele tem telinha também no meio, ó. Não, fica lindo, gente. É muito bonito mesmo. Fica lindo. Pensando também em vários estilos de mulher, nós também pegamos as peças com a calcinha um pouco mais larga. Né? Com detalhe aqui na parte da barriga, que tem muita gente que quer disfarçar essa parte. Não quer usar maior. Disfarçando, né? E isso disfarça bastante. Então, nós pegamos também as peças avulsas. Ó, essa daqui também, Angela, é muito legal, ó. Porque ela é bem mais alta e ela tem um reforço aqui. Então, ela faz um pouquinho de compressão até, né? E fica mais alta. Fica, cobre o umbigo. Então, fica... Tem mulher que quer reimar um pouco mais nela. Sim. Não, eu acho que isso é muito bacana pensando em todos os estilos mesmo. Porque tem pessoas que têm dificuldade de encontrar o que gostam. Tem, exatamente. Que gostam de usar, né? E aqui a gente tem a vantagem que trabalha... Como todo mundo sabe, a gente trabalha em família aqui, né? É. Então, são três gostos diferentes, três estilos diferentes. Então, tem o meu gosto, tem o gosto da minha irmã, que é mais velha do que eu, e tem o gosto da minha mãe. Então, abrange muitos tipos, né? Nós pegamos todos os estilos, né? Que isso é interessante para todas nós, né? Que assim, achamos para todos os gostos. Exatamente isso. E necessidades, né? Isso. Aí, aqui também, olha... Ai, a gente queria ter pego todos, mas não deu. Os modelos chamaram e caia. Umas peças mais lindas que outras. E todas, todas assim. A maioria tem o detalhe, Angela, no meio. Que é muito legal, né? Não, são fantásticas. Essa com pérola aqui tá fantástico. Nossa, e preto tá saindo tanto agora no verão. Não, você acredita? Tá. O preto, ele tá... O pessoal tá pedindo bastante. Preto é básico, né? Você pode usar com preto várias calcinas. Pode. Estampa, é? Eu acho que o preto, ele fica uma peça-chave. Você pode jogar, por exemplo, tá com preto em cima, já com qualquer parte de baixo estampado embaixo. Sim. E tá chiquérrimo, né? Ou até o todo preto também, que fica um luxo, né? Também fica. Nossa. Esse aqui, pelo menos com as aplicações, ele tá maravilhoso. Não, tá muito lindo. Esse rosa aqui também. Tá. Todos eles... Rosa pink tá maravilhoso. Todos eles têm alcinha também, tá? Se quiser usar ele como tomarecaio ou com a alça, também dá que eles venham a alcinha à parte dentro de uma caixinha, até que todos têm, ó. É, pra mim, com os netinhos é ótimo, ó, o alzinho, né? Aí tem também aqui embaixo, que a gente separou, o modelinho tradicional de biquíni, parecido com o sutiã, né? A lateral larga, ó, pra quem não quer ficar com o modelo de cortininha, então ele pega bem o busto, dá uma valorizada um pouco no colo, tem estampado e tem básico também, básico assim, de uma cor só, né? Liso. Isso, liso. Todas as peças avulsas, todos, 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 lembrando vocês, né? Tem os cortininhas, que é a sensação do verão. E as cortininhas com bojo? Tem com bojo e tem sem bojo. É? Isso. Tem os dois estilos. Ah, interessante. Tem as cores lisas, né? Que nós separamos duas, mas tem várias outras. Tem esse, também, que veio agora esse ano, Angela, com babadinho, um charme, eu achei. Sim, muito charmoso. E com babadinho também dá uma disfarçada pra quem tem pouco busto. Então dá uma, a gente fala assim, que olhando parece que ele tá maior. Ah, é? Ah, é interessante. Tem as dicas de biquínis também. É, tudo tem, né? Tudo. Tem o jeans, tem o neon, tem o estampado. O branco pro Réveillon, né? Ah, tem a coleção do Réveillon, gente. Olha aquele dourado, que luxo. Nossa, olha. O dourado tá maravilhoso, de brilhos também. O dourado também tem a calcinha? O dourado não. Ele veio avulso, porque daí dá pra jogar alguma calcinha embaixo. Ah, tá. No catálogo ele tá como preto, que eu acho maravilhoso. Super chique. Mas dá pra usar com branco também. Olha com branco também. Que lindo. Então. Dá pra gente fazer um mix. E o com pedraria ali, um monte de brilho. Pra quem adora um brilho, gente, é... Tá maravilhoso. Tá fantástico. Tá fantástico. Tá muito lindo. Esse tipo de calcinha que eu achei muito interessante. Esse daí são as famosas empina bumbum. Olha só que chique. Ahá. Esse vai fazer um sucesso. Tem. Esse vai fazer um sucesso desde o ano passado, que foi assim, uma sensação. Ah, é? Foi. E eu não conhecia, olha só. Nossa, ele fica tipo de um formato de coração no bumbum, sabe? Então, ele dá uma enganada e dá a impressão. Quando veste, realmente aparece que empinou o bumbum. Então, por isso que ela tem esse nome. Olha. Muito bom. E é lindo, lindo, lindo. Ele fica maravilhoso. Várias cores. Várias cores, isso. Tem até o estampadinho. O neon, gente. Ai, né? Conversamos sobre o neon neste verão. É. É super sucesso. E tem esse aqui também, ó. Que a alcinha dele de amarrar do lado, ela é um pouquinho mais larguinha, ó. Ela não é tão fininha, igual os outros que tem. Ah, é verdade. Ele já é diferente. E desse modelo aqui também tem estampado. Que não deu pra gente colocar aqui, mas tem estampadinho também. Ele fica um pouquinho fio atrás, viu, Angela? Ele entra um pouquinho e em cima do bumbum fica franzidinho. Então, dá essa impressão de estar empinadinho. Eu achei muito lindo. Esse aqui, esse conjunto aqui, eu achei fantástico. Fica. E olha que legal se a gente jogar essa cor aqui, ó, na onça. Nossa, fica lindo. Olha isso. Que tudo, né? Muito, muito. Dá pra montar vários. É só ter criatividade, né? Gostar de variar que dá pra fazer o look. Dá pra gente montar o conjunto certinho ou então a gente descombina tudo, né? É. Descombina combinando, né? Claro. É, um sutiã com duas calcinhas. Sim. Né? Sim. E variar com o que já tem também. É assim, tem várias opções. Ah, até porque quando a gente vai pra praia, a gente adora usar um cada dia, né? Ah, com certeza, né? Miu, chega. Você vai tirar a areia. Todo dia tá molhado, né? Tem que ter pelo menos umas duas calcinhas pra uma parte de cima, né? Pra ir podendo dar uma diversificada um pouco. E olha esse jeans, que coisa mais linda. Lindo. E olha, são muito macios, Carol. São, são. Esse é legal porque ele dá pra ficar ou fininho do lado, assim. Ó. Ou, dá pra ela colocar assim, ó. Quer ver? Mais larguinho do lado. Ah, tá. Então, por exemplo, pra quem tem criança, às vezes quer brincar com a criança, né? Quer deixar um pouco mais larguinho do lado, deixa assim. E na hora de tomar sol, dá pra deixar mais estreito. Ah, tem duas opções. Isso, também tem muita cor. Muita cor. Além dessas cores que a gente colocou aqui, tem branco, preto, amarelo. Tem várias cores. Esse ele fica também um pouco, viu? Esse não. Esse já fica calcinha normal. Aham, já fica mais calcinha. Tem a calcinha tradicionalíssima, né? De biquíni, que é a dupla do lado. Que essa todo verão vem. E todo verão super vende. Porque ela é bem confortável. Ela não é fio. Ela fica mais calcinha mesmo atrás. E a lateral não aperta. Ah, sim. Isso é importante, né? Muito. Pra não fazer os pneuzinhos. Isso. E tem o modelinho dela também, que a gente não conseguiu colocar. E, Ângela, que ela é igualzinha, só que ela é mais alta. Ah, tá. Então, pra quem quer uma calcinha um pouco... Não que ela seja baixa. Mas tem gente que prefere uma calcinha um pouco mais alta. É. Então, tem igual esse modelo, mas alto um pouco. Olha... Em vez de amarrar. Que também é calcinha, não é fio. Né? E pra quem não gosta muito da lateral muito larga. Então, assim, não tem do que reclamar, né? Não. Não tem do que reclamar. Porque tem, assim, pra... Ah, uma infinidade que deve ser tão difícil pra escolher, né? É. Eu não saio daqui. Aqui mesmo dá pra mim escolher, viu, Carol? Tem bastante modelo, bastante opção. Tem pra todos os estilos. Pra quem tem seio grande, pra quem tem seio pequeno. Tem os modelos também que a gente não mostrou aqui. Que são os modelos pro seio um pouco mais avantajado. Ah, sim. Né? Que já é um modelo mais estruturado um pouco. Então, tem um monte de coisa. Não deixa a desejar, né? Não. Sem contar as saídas, né? Isso. Pra compor também o look, né? Tem as saídas que nós separamos. Essa daqui... Lembra aquele tecido de lese que usava? Que era mais grosso, mais seco? Sim. Agora ele veio mais leve um pouco. Nossa, olha a maciência. Um pouco não, né? Bastante. É bastante. E com detalhe também de rendinha no barrado. Olha que lindo. O decote também é um decote em V. E a manga também. Tem muita gente que procura saída de manga, sabia? É, pra não ficar marcado, né? Exatamente. Sabe pra quem procura bastante? Pra quem vai viajar pro Nordeste, gente. Fica aí a dica. Que às vezes vai fazer passeios e tudo mais. Não quer queimar muito aqui. É porque aqui é um lugar que fica muito exposto, né? Fica, fica. E pode até dar queimadura, né? Dependendo. Então, esse modelinho aqui, muita gente usa pra quem vai viajar pro Nordeste. Porque daí fica bem coberto aqui. E, nossa, e é super macio. Muito macio. E esse, essa daqui, ela sempre vem nessa cor e branquinha. Agora, nessa coleção veio off-white também, que são cores neutras, que tá com tudo. Ela é toda de renda, super macia. Muito macia. E prática, gente. Muito prática. Não, porque tem que ser confortável, né? Tem. Tem que ser coisa que não amassa, que não incomoda no corpo. Porque você vai pra praia e não quer, né? Mão de obra, não quer. Nossa, ela cai certinho, ela fica... Tem até cliente minha, Angela, que coloca cintinho, sabia? Aquele cintinho que a gente tem em casa, fininho? Sim, fica perfeito. Só pra fazer uma cinturinha assim, coloca também nas saídas. É, isso vai do gosto, né? Então. Uma dica perfeita. Pra acessórios, né, gente? Dá pra dar uma investida aí, ó. Dá, eu também. E essa daqui também, que é linda. Ela é de devorê, com renda. Então, essa já é pra aquela que não quer mostrar muita coisa, sabe? Ó, quer ficar mais cobertinha. Ó. Mas é linda demais. Tem o detalhe da manga. E super fresquinha. Ela é. O tecido é bem fininho. As saídas em si, os tecidos são mais fininhos, porque, nossa senhora, a hora que o calor pega, né? Não, é. Ninguém aguenta, gente. E tá piorando cada vez mais, né? Tá. Assim, tá esquentando muito. Tá, e quem vai pra praia também, às vezes você tá lá com aquela peça mais grossa, daí junta com a areia, você coloca uma pressa, não dá. Não, não aguenta. Tem que ser mais leve. Sim. Né? Não tem jeito. Não, é. E estão acompanhando, só que não é todo, não são todas as marcas, não, que tem. Eu acho que tem, assim, coisas ainda pesadas, que incomodam, que, sabe? Mas hoje as pessoas estão procurando muito mais o conforto, a qualidade. A praticidade, né? Isso sem contar, lógico, no custo, né, que não pode ser, assim, muito... Tudo tem que combinar, acho que tudo tem que dosar, né? Sim. Tanto do biquíni, quanto da peça de saída, pra poder ficar com um conjunto bonita, pra ficar elegante. E outra também, gente, compra uma peça dessa, quando que você compra a outra? Sim, é, dura bastante. Uns dois anos, você fica tranquila. A mulher gosta de comprar uma cada ano, né, gente? Não, não é assim também, né, Carol? A gente adora. É, a gente sempre vai. Mas você compra uma peça-chave, você tem que ir por um tempo, né? Não será necessário, né? Exatamente. De comprar outro, porque a durabilidade é muito boa, né? Vai ficar, vai durar um bom tempo. Então, gente, olha, como nós vimos, né, Carol, tem muita opção de presente, tem muita opção pra nós mesmos, né? Pra presentear-nos a cada uma mesmo, né? Muito importante isso. É muito importante. Então, aqui, olha, fica a dica, vocês venham conhecer, venham aqui prestigiar, porque tá muito, não vão se arrepender. Vai ficar muito satisfeita com o atendimento, com a qualidade e com os preços. Então, esperamos a visita, espero que tenham gostado do programa. Muito obrigada mais uma vez, Carol, foi um prazer estar aqui com você. Imagina, a gente que agradece por ter recebido vocês aqui e a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente tem pro pessoal aí de casa. E mostrou muito bem, está de parabéns mesmo, com toda a sua linha. Obrigada. Um beijo, até o próximo programa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri